Porque essa cobra não causa mal nenhum para você ser humano. Ela só vai lhe trazer o bem. Eu tenho certeza que ela está à procura de um alimento. Ela vai subindo nesse lajeiro, um lajeiro bem grande. Porque eu acredito que... Uma moçurana subindo um lajeiro gigante. Já tem mais de duas horas que a gente acompanha esse animal aqui. Eu acredito que ela está em busca dos seus alimentos. Olha essa próxima mão de jararaca. Mostra aí, mostra aí. Olha a moçurana se aproximando da jararaca. Olha ela se sentindo. Olha a targarina do solo. Ela vai pegar a jararaca. Segura, Juninho. Ela vai pegar aquela jararaca, certeza. Olha lá. Pegou. Pronto, está aí. Aí, olha a jararaca mordendo ela. Juninho, dá um zoom aí. Olha a jararaca mordendo. Ela é imune à cobra jararaca. Eu vou me aproximar. Já que essa moçurana capturou essa jararaca, eu vou chegar mais próximo. Olha, olha a jararaca mordendo ela. Vê se consegue mostrar isso aí, Juninho. Olha, olha o aperto que a moçurana está dando na jararaca. Vê se você consegue mostrar isso aí, Juninho. A jararaca está tremendo a cauda. E a moçurana está inoculando a sua persônia. Olha, a jararaca vai morder ela mais uma vez. Olha a jararaca mordendo ela de novo. Juninho, seria bom você se aproximar mais. Para mostrar que a jararaca está com as presas cravadas. Vê se você consegue. Não chega tão perto não para não espantar. Mas olha, a jararaca está com a presa enfiada. Olha, a jararaca está com a presa enfiada na cobra moçurana. Olha a moçurana mordendo ela. Só assim, galera, que a moçurana consegue inocular a persônia na jararaca. Aí, olha. Ela está usando a presa inoculadora de persônia, olha. Juninho. Observe que a jararaca já se entregou. Ou seja, a jararaca já está morrendo. Por quê? Porque a moçurana já inoculou muita persônia na jararaca. A diferença aí é que a moçurana é imune ao veneno da jararaca. A jararaca praticamente já está morta. Quer ver? Ela está... Ela mal está se movimentando. Olha. Observe isso daí. Que bacana. Ah, não. Está viva. Ainda está viva. Eu acredito que a jararaca vai dar outra investida na moçurana. Observe isso aí como é que é interessante. Essa é uma moçurana de mais de dois metros de comprimento. É um animal grande. É um animal que eu acredito já ter aí seus sete a oito anos aqui na natureza. Deixa eu ir para frente aqui para conseguir. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma. A jararaca está com a cabeça bem inchada. O que dá para você entender é que a moçurana parece que mordeu na cabeça da jararaca também, não foi? Olha. A moçurana está procurando a cabeça dela. Na hora que a moçurana encontrar a cabeça da jararaca, ela vai inocular. Ela vai começar a engolir a jararaca pela cabeça. Olha. Agora, ela já inoculou, galera. Do jeito que a moçurana mordeu a jararaca, do jeito que ela mordeu essa jararaca, aí você pode ter certeza. Se você tomar essa jararaca dessa moçurana, pode ter certeza que a jararaca vai morrer. Ela não sobrevive. Porque a diferença aí é que a moçurana é imune à toxina da jararaca, malhas de sapo. Olha. Já a jararaca pode morder a moçurana por várias vezes. Mas a moçurana é imune ao veneno da jararaca e da cascavel. A jararaca não está mais nem vestindo, tá? Praticamente entregue. Por quê? Porque a moçurana já inoculou muito a sua peçonha. E assim, ela já tem certeza que conseguiu. É o que ela queria aí. Eu estou aqui, ó. Pouco mais de dois metros de distância desse animal. Outra coisa, galera. As cobras moçuranas, elas não são de temer ao ser humano quando elas estão capturando seus alimentos, não. Então, se você encontra uma moçurana pegando outra serpente, se você não tocar na moçurana, ela não vai abandonar o alimento. Ela vai se alimentar normal, como se fosse uma cobra mansa, uma cobra acostumada com o ser humano. Então, toda vez que a moçurana está mordendo a jararaca, ela está inoculando uma peçonha poderosíssima que ela tem aí, que serve para o seu alimento. Ou seja, serve para que a jararaca faça aí a digestão mais rápida. Toda mordida que ela está dando aí, ela está inoculando a peçonha, pode ter certeza. E também quando ela começar a engolir, quando ela encontrar a cabeça da jararaca, ela vai começar a engolir pela cabeça e assim ela inocula. Mais parte da peçonha. É porque ela está enrolada, ela enrolou a cabeça da cobra ali, ela não está conseguindo achar, ela está inquieta. Olha, eu tenho mostrado os meus conhecimentos que a cobra moçurana, ela não dá investido no ser humano. Ela não ataca, mas como ela está esse alimento, ela está chegando na cabeça, ela chegou na cabeça da jararaca. Aí pegou pela cabeça, pronto. Agora, ela vai engolir, ela vai passar rapidinho para dentro, porque faz parte aí do seu alimento. A moçurana está com bastante fome e assim ela vai passar para dentro bem rapidinho. E a gente vai fazer o registro bem bacana, mostrando aí para essa galera que curte essa natureza. Para essa galera que sempre acompanha aí os vídeos do Rei das Serpentes e acha bacana o trabalho que a gente apresenta aí no YouTube. Olha galera, esse registro está sendo feito agora no mês de maio. Hoje é 7 de maio de 2017. Vamos fazer esse registro aqui, deixando marcado a data, para que você que mora aí na fazenda, você que está sempre em contato. Olha como ela engole rápido. Em contato com os vídeos do Rei das Serpentes, você tomar conhecimento das nossas matérias, como é que isso é feito aqui na natureza. Então, aqui está mais um vídeo. Eu já tenho um vídeo aí no canal mostrando esses animais se alimentando dessa forma na natureza. Mas sempre meus vídeos são bem-vindos. Sempre meus vídeos são elogiados pelos fãs, pela galera aí que curte o nosso trabalho. Eles acham bacana. Então, está aí. Mais um registro aí de uma mussurana de 2 metros a 2 metros e 10 mais ou menos. É um animal bem grande. Está aí passando para dentro uma jararaca também bem grande. Essa jararaca, galera, ela é responsável por... Deixa eu me distanciar mais para a mussurana não chegar, não se assustar. Ó, essa jararaca aí, ela é responsável por 70, 80% dos acidentes aqui na nossa região são causados por essa jararaca em malhas de sapo. Que o Instituto Butantan dá-se o nome aí de jararaca da seca do Nordeste. A jararaca ainda está viva, está insistindo ali para não entrar, mas aí ela não vai mais conseguir. E a mussurana voltando de ré aqui, eu vou sair para essa mussurana não vir. Não vir aqui se assustar comigo e abandonar esse banquete aí, esse jantar aí maravilhoso. Olha, galera, a gente conseguiu... A gente começou a seguir esse animal. Era de 3h20 para 3h30. Esse animal foi encontrado por mim andando aqui no baixinho de uma roça da gente, na fazenda. E aí eu passei a acompanhar o animal. Acompanhei ela por uns 20 minutos, aí mandei chamar o meu câmera, Juninho. Só ele que estava disponível aí na fazenda. Mandei o motoqueiro ir rápido lá. Dei um grito pelo motoqueiro aqui para chamar Juninho, que a gente tem essa matéria para a gente fazer. De uma mussurana caçando. E aqui a gente confirmou aí dentro das nossas câmeras. Pegamos algumas imagens bacanas. Vamos mostrar esse vídeo aí no YouTube, no canal Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. Ela está terminando aí de passar a jararaca para dentro. Toda vez que ela vai forçando o animal na boca, ela está inoculando a peçonha. As mussuranas, as cobras pretas, elas têm veneno, viu? Só que esse veneno só é liberado quando elas capturam seus alimentos. Ela capturou o alimento dela, ela libera o veneno, essa peçonha, para ativar.